Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem usando somente os pincéis da Macrylan Bom meus amores, então, hoje eu vim trazer uma maquiagem pra vocês tanto a preparação de pele quanto os olhos Somente usando os pincéis da Macrylan, usei mais nenhum outro pincel, a não ser o pincel de esponjinha que veio em uma das paletinhas Eu achei que o resultado ficou bem legal, eu adorei os pincéis, eu usei todos da Macrylan, tá? Todos, 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 tanto os de face, que são ótimos, eu estava doida pra testar, quanto os de olhos Esses pincéis, gente, eu recebi lá da lojinha Nath Makeup Corpo, ela me mandou uma caixinha cheia de miminhos Ó, uma caixinha com os pincéis, mais umas duas paletinhas, enfim, tá? Essa paletinha aqui da Elia Colors e essa paletinha aqui, ups, da Fenza, que é o que eu usei com vocês no vídeo Que ela é só de sombras 3D, ela é linda, gente, adorei a pigmentação, as cores, vocês vão ver melhor no decorrer do vídeo Tá, eu adorei, muito obrigada Nath pelo carinho, por ter me mandado esses pincéis, que você sabia que eu estava doida pra testar Tá, e ela me mandou vários pincéis da Macrylan e eu decidi fazer uma maquiagem somente usando eles Porque eu achei a qualidade incrível e é super acessível Eu vou deixar o link aqui abaixo da lojinha pra vocês conferirem É pra vocês comprarem os pincéis que são super baratinhos, gente, e com certeza vale a pena o investimento Porque é um custo-benefício excelente, eu adorei e super recomendo Eu ainda vou fazer alguns primos baratinhos lá no blog Pra comparar o pincel da Macrylan com alguns pincéis que eu tenho que são mais caros Inclusive um da Sigma, que é o F80, que eu vou comparar com o Kabuki que ela me mandou Tá, então fiquem atentos aí no blog, que é www.docemagiafeminina.com E se você quer ver como eu fiz essa maquiagem, tanto a preparação da pele, quanto os olhos Somente usando os pincéis da Macrylan, vem comigo Bom, pra começar a preparação da pele, eu já passei o meu hidratante com protetor solar Da Adatina, que é lá da minha parceira Lamos Cosméticos Eu vou deixar o link aqui embaixo da loja e lá no blog eu vou deixar o link diretamente Que vai redirecionar a esse protetor e a resenha que eu fiz ele lá no blog, tá? Eu já apliquei ele em todo o meu rosto, ele já tá bem sequinho E agora eu vou partir pra base A base que eu vou usar é a minha da Mary Kay, da linha Time Wise Com o pincel Flat Top Kabuki da Macrylan Ó, ele é flat top, ele é bem mordinho, bem denso Eu ainda vou fazer a resenha dele lá no blog Comparando com o da Sigma que eu tenho, que é o F80 Estilo um primo baratinho Ó, vou pegar a base no dorso na mão E vou aplicar em todo o meu rosto Esse pincel ele é ótimo pra aplicar a base Pra dar uma esfumada legal na base A única diferença do F80 É que o F80 ele é um pouco mais denso Esse é um pouquinho mais molinho Mas o resultado final É o mesmo, gente Ó, ele aplica super rápido A base Esfuma bem a base Deixa com aspecto bem leve, bem natural Mas ao mesmo tempo com a base bem aplicadinha Eu aplico a base em tudo, tá? Até abaixo dos meus olhos Desço um pouquinho pro pescoço Eu tenho um vídeo onde eu explico Só a fazer preparação da pele Eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês conferirem Tá? Onde eu ensino qual que é o passo a passo Como que eu faço Como que é o melhor pra aplicar, enfim Mas ó Base aplicada Bem rapidinho Esse pincel é ótimo pra aplicar a base E depois que eu aplico Eu dou uma esfumadinha legal com ele também Pra tirar qualquer Qualquer falha Qualquer Risquinho Na pele Enfim, pra deixar ela bem uniforme E corrigidinha Apliquei a base E esfumei com o pincel Agora eu vou vir no corretivo Eu vou usar o meu Pro Longwear da MAC A minha cor é a NW20 Vou pegar um pouquinho no dorso da mão Bem pouquinho, gente Porque esse corretivo rende horrores Demais, demais E vou usar o pincel W116 Que é um pincel de corretivo Ou contorno da Macrylan Esse pincel, gente Ele é réplica Ele é inspirado no P86 da Sigma Que é um pincel ótimo pra passar corretivo Ele é pontudinho assim, ó E eu adorei esse pincel Vou pegar o corretivo na pontinha do pincel E vou aplicar na minha olheira Eu gosto de aplicar o corretivo depois, gente Porque eu acho que o corretivo ele vem pra arrematar O que a base não cobriu, o corretivo cobre E também pra dar aquela iluminada depois Legal, porque o corretivo eu sempre gosto de ter um tom abaixo da cor da minha pele Porque eu tenho umas olheiras meio fundas Então, quando ele é um tom um pouquinho abaixo da minha pele Eu consigo dar aquela iluminada legal E tirar o aspecto afundado dos meus olhos Ó, gente E esse pincel, ele entra certinho Onde tem que entrar Pra aplicar O corretivo Ó Eu consigo exatamente entrar Onde eu preciso No cantinho interno, em cima da pálpebra Aqui abaixo dos olhos, ó É bem facinho de aplicar Tô adorando esse pincel Pronto, gente Corretivo aplicado E esfumado Com esse pincel aqui Que é maravilhoso Pra aplicar corretivo Ele é bom também pra fazer contorno Porque ele é Ele é bicudinho Mas eu ainda prefiro um pincel mais densinho Pra fazer contorno Pra dar aquela esfumada legal Então eu gosto de usar ele pra aplicar corretivo Tá? E agora eu vou pro pó O pó que eu vou usar É o meu Studio Fix da MAC Que na verdade é uma base em pó A minha cor é NW22 E pra aplicar o pó, gente Eu vou usar um pincel maravilhoso Que é esse aqui Ele é um kabuki enorme Da Macrylan também, ó E ele é bem gordo Bem denso Então eu consigo pegar bastante produto E já esfumar o produto E ele é muito macio Fora que é lindo Pra deixar enfeite na penteadeira Olha isso aqui, gente Que coisa mais linda Aí eu aplico o pó E o legal de um pincel bem gordão Assim É que não acumula produto Você consegue aplicar o pó De uma maneira bem espalhadinha Bem esfumadinha E depois que eu aplico o pó Eu dou aquela esfumadinha Em toda a pele Com o pincel Aí agora eu vou aplicar o blush Eu vou usar o meu blush da Avon Color Trend Eu tô preparando a resenha dele lá no blog Inclusive já fotografei Então fiquem atentos ao blog Que logo vai ter a resenha dele Ele é na cor pêssego É linda essa cor Deixa eu até dar um zoom aqui Pra vocês verem Até aproximar É um pêssego lindo, gente Ele não tem shimmer Ele é totalmente opaco Tem apenas uns brilhinhos Mas que na hora que você Esfuma na tua pele Ele praticamente some Fica bem opaco É bem cor de saúde Fica lindo pras loiras Pra aplicar o blush Eu vou usar esse pincelzinho chanfrado Aqui da Macrylan Roxinho Coisa mais linda E eu adorei ele Pra aplicar blush Gente, eu gostei do formato Que ele tem Ele é super macio Além de aplicar Ele esfuma E eu adorei esse pincel Tá, vou pegar na pontinha Aqui o blush Vou fazer o sorrisinho E vou aplicar Nas maçãs Puxadinho pras têmporas E daí eu vou esfumando Pra misturar um pouco E ficar um negradozinho bonito Não ficar nada muito marcado Com esse blush Que eu não gosto de blush Muito marcado A nossa pele tá pronta E agora eu vou fazer um olho Pra adiantar E volto pra gente fazer O segundo juntas Bom, eu já fiz um olho Tá E agora a gente vai fazer Esse lado Eu já apliquei O meu jumbo milk Da NYX Que tá cotoquinho Tá minúsculo Esse jumbo Eu apliquei bem pouquinho Mesmo Não que essa sombra Precise de pigmentação Mas eu apliquei mesmo Porque eu vou usar Umas cores um pouquinho Mais claras E eu quero que fique Bem certinho Na cor da paleta Que eu vou usar Tá A paleta que eu vou usar É essa aqui Da Fenza Com sombras 3D Que eu também recebi Lá da lojinha da Nath E eu tô impressionada Com a pigmentação Dessa paleta Gente, eu sou adorando Essa paleta Tá E agora eu vou usar O pincel de esponjinha Que vem nela A primeira cor que eu vou usar É esse tonzinho de cobre E depois eu vou usar Esse marrom do lado O primeiro esse E depois esse E vou depositar Do Do meio pro final Não exatamente do meio Eu vou deixar só O cantinho interno Aqui sem aplicar nada Por enquanto A gente vai usar Uma sombra iluminadora E eu vou aplicar Até quase o final E agora Eu vou pegar Um pincelzinho Esse é o W906 Da Macrylan Ele é um pincel De pálpebra Só que ele é bem fofinho Então ele ajuda A esfumar Então dá pra aplicar A sombra e esfumar Aqui fala que é pincel Pra esfumar Mas ele Não é tão grosso Assim, olha É mais fininho Então pra aplicar A sombra ele é ótimo Também E agora eu vou vir Naquele segundo marrom Que eu mostrei Mais escuro Pra gente fazer O nosso canto externo Olha a pigmentação Dessa sombra Peguei um pouquinho Só E agora eu vou puxando Pro meu côncavo Essa cor Pro meu côncavo Um pouquinho acima Tá Apliquei Agora eu vou vir Nesse outro pincel Que é o B901 Também da Macrylan Aqui que ele fala Que é pincel pra sombra Só que ele é bem denso Ó gente Ele é bem denso Então ele é ótimo Pra esfumar A sombra Ele é gordinho E ele é bem grandão Então ele é ótimo Pra esfumar E eu vou usar Esse pincel Pra esfumar As bordas Desse marrom Que a gente Aplicou aqui No côncavo Pronto Esfumei Agora eu vou pegar O pincel de côncavo Que é o W905 Que é pincel de côncavo E esfumar Que ele é pontudinho Assim Vou pegar Esse tom Da paleta aqui Vou usar Esse tom aqui Puxado pro vinho Tá A gente usou Esse Esse Agora eu vou usar Esse aqui de cima Vou pegar na pontinha Desse pincel E vou aplicar aqui No canto externo E um pouquinho No côncavo E vou puxando Aqui até Onde a gente foi Com esse marrom Só que eu não subo Pra cima do marrom Eu faço só Esse cantinho Aqui no final E agora eu venho Com o pincel de esfumar Aquele gordinho E esfuma Pronto Esfumado ali Agora eu vou vir Nesse tomzinho aqui Que é um tomzinho É um pérola Assim Um amarelinho Pérola Com brilho Toda essa paleta Ela é shimmer Tá gente Ela é 3D Vou pegar Com o próprio pincel De esponjinha Que vem nela Com a pontinha Do pincel E vou Iluminar o meu Cantinho interno Com essa cor Olha só como é Bem pigmentada Gente Até as cores Clarinhas São bem pigmentadas E vou pegar Um pouquinho a mais E vou Na minha sobrancelha Dou uma esfumadinha Com o próprio dedo Pra não ficar nada Muito forte Não ficar aquele efeito Mega espelhado Aqui na sobrancelha Pronto A parte de cima Do nosso olho É isso Eu só vou fazer O delineado Já em seguida Mas antes Eu vou voltar Na paletinha Vou vir nesse tom De azul escuro Aqui Um azul royal Com um pincelzinho De corte reto Da Macrylan Não tem número Mas ele é daquela Linha Eco Ele é assim Ele é Corte reto Bem fininho Ótimo Pra aplicar sombra Aqui Abaixo dos olhos Ele é ótimo Pra isso Vou vir nesse azul E vou fazer A raiz Dos cílios inferiores Eu não vou aplicar Ele na linha d'água Porque na linha d'água Eu vou aplicar Um lápis Mas Eu quero dar Esse efeito Bem azul Aqui embaixo Agora eu vou vir Com o lápis Azul tom Da quem disse Berenice Que ele é um tom De azul royal Azul turquesa Lindo E eu adoro Esse lápis Pro dia a dia Eu adoro Com melhor uma maquiagem Neuta em cima Com um coloridinho Embaixo E vou aplicar Ele na minha linha d'água Ele é super macio Dura horrores E eu adoro Esse lápis Agora eu vou vir No meu delineador líquido Esse aqui É réplicada MAC Na verdade Delineador líquido Em caneta Esse vocês encontram Lá na loja Doce Magia Eu vou deixar o link Aqui também Da loja E o cupom de desconto Ele tem a ponta Bem fininha Gente Olha isso aqui Pra fazer delineado Pra quem tem dificuldade É ótimo Agora eu vou fazer Um delineado E ele é bem pretinho Gente Eu vou fazer a resenha Dele lá no blog Em breve Pronto Delineado Aplicado Eu fiz um gatinho Tá Pra dar uma delineada Mais Porque como embaixo Eu passei uma cor E em cima Eu quis dar uma pesada Mais com preto E agora Eu vou aplicar A máscara de cílios Eu vou fazer uma misturinha Vou usar a minha De falsas Que tá mais velhinha Com a minha One by one Que tá bem novinha Então eu vou misturar as duas Pra dar um efeito Bem legal Vou aplicar bastante camada Em cima E embaixo E já vou aplicar O batom Enfim Pra ler a gente ver Como fica o resultado final Pronto Já apliquei a máscara Bastante camada Em cima e embaixo E também já aproveitei E apliquei o batom O batom que eu usei Foi esse aqui da Avon Da linha Color Trend Ele é na cor Grape Uva É bem um rosa Puxado pra um uva mesmo Uma coisa mais linda Deixa nos lábios Uma cor linda E bem a cara da estação Eu achei que combinou bastante Com esse azulzinho embaixo E esse batom Mais uva Mais assim Mais alegre Mais Mais vivo Achei que ficou bem legal Então essa foi a maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixe de clicar em gostei Aqui pra mim Não se esqueça De se inscrever no canal Pra acompanhar as novidades Conferir a postagem lá no blog Que é DoceMagifeminina.com Conferir a loja da Nath Conferir a loja da Nath Que é Nath Makeup Corpo Eu vou deixar o link Aqui abaixo também Lá vocês encontram Todos os pincéis da Macrila E muitas outras coisas Bem legais Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau